Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Lava Me 3, que é esse violão aqui da Lava Me 9 geração. Bom, esse violão, ele tem uma tela aqui que imita um pouco a tela do iPhone. Vou mostrar aqui pra vocês, vou deixar aqui na telinha mostrando, enquanto eu mexo aqui. Então ele tem um botãozinho aqui dentro, que você liga, e aí aparece essa telinha aqui, ó, da Lava. Então aqui ele ligou, né? Tem a parte do afinador, vou começar por ela. E aí quando tá certinho, ele aparece perfeito. Gente, um ponto muito positivo nesse violão é que ele é de fibra de carbono. Então assim, ele não empena e ele não desafina. Deixa o Dias lá parado, muito raro eu pegar e ele tá desafinado. Ele geralmente tá afinado. Você segura a telinha e arrasta pra cima, que sai. Aí tem tempo, você pode deixar um BPM aqui, se você quiser. É muito legal pra criar coisas esse violão. O gravador, que você pode gravar aqui, o que você for tocar, você deixa aqui gravando. Gente, essa parte aqui é incrível, sério. Efeitos. Você pode colocar reverb, delay e vários outros efeitos que tem aqui. Eu vou começar com o que eu gostei muito, que eu acho bem legal, mas eu vou mostrar ele plugado, tá bom? Vou plugar o violão pra vocês verem o que é esse efeito, sério. Tem outros também, tem esse aqui que eu gosto bastante também. Enfim, tem um monte de efeitos aqui, eu não vou conseguir mostrar todos pra vocês. Tem essa parte aqui de praticar. Olha só, pra quem quer aprender a tocar violão, pra quem tá aprendendo, precisa praticar. Eu achei isso super legal. E aí você começa a tocar, olha só. E aí se você erra, ele te mostra que você errou, por exemplo. Isso aqui é muito legal, gente, pra quem tá aprendendo, praticando. Voltando aqui pra tela, vamos pra parte loops. Vou colocar um aqui que eu achei legal, que eu gosto. No estilo, você pode escolher por estilo. Eu vou entrar aqui no R&B e vou escolher essa daqui, ó. Então aqui você pode acelerar o BPM, diminuir, mudar, o que você quiser. Tá vendo? Dá pra acelerar, tocar. E aí você aperta pra tocar, Start. E aí você pode gravar esse loop, ou pode deixar aqui tocando pra você, treinando, tipo isso. Aqui do lado você tem a opção de entrar na parte Music, e aqui vão ficar as suas gravações. Aqui na Pictures, você pode filmar a tela. Você pode filmar a tela do seu violão. Filmar, ó. Você vai descer aqui, e aí tem igual no iPhone aquela opção de filmar, de gravar aqui a tela. Aqui na Updates, né, é pra atualizar. Aliás, tem uma nova versão aqui pra atualizar. Vou atualizar depois. E as configurações, né, tem aqui a minha fotinha, que é do aplicativo da Lavami. Tem um aplicativo que você conecta o seu violão, e é tipo uma rede social. Você consegue postar as coisas que você gravou tocando aqui, lá, e é muito legal. Posso mexer no som, né, nas configurações de som. Posso mudar o meu papel de parede, aqui do Lavami. Configurar Bluetooth, Wi-Fi. E várias outras coisas aqui que tem, tem configurações mais avançadas. Serve pra qualquer pessoa. Pra quem manja de tocar, pra quem tá começando agora, quem quer aprender, né, tem aquela parte pra praticar. Pra quem quer criar coisas novas, pra quem compõe, ele é excelente. Vou mostrar aqui agora pra vocês, por último, não menos importante, a estrutura do violão, né. Ele vem com esse símbolo aqui da Lavami. Tô vendo que ele é meio curvadinho aqui? Ele é meio confortável de tocar. Esse daqui, ele tem 38 de tamanho. Aqui que sai o som, né. Se você quiser tocar sem tá plugado também, ele funciona. Vou até tocar aqui pra vocês verem. Colocar um efeito legal. Ele também tem esse alto-falante dele. Aqui é onde você pluga o carregador que acompanha o violão. E aqui, onde você pluga o cabo, B10. Ele vem com esse case aqui, ó. Com o símbolo da Lavami também. Que é lindo, aliás. Aqui dentro ele é bem fofinho, ó. Ele é aveludado. Tem aqui a parte de guardar as coisinhas. Ele vem com jogo de paletas e com manual. Além do cabo, né, do carregador. Vem com papelzinho, um paninho. Esse é o Lavami. Lavami 3, né, nova geração. E eu tô muito apaixonada. Eu gosto muito também do 2. E aí, se vocês quiserem, comentem bastante aqui. Que eu faço uma comparação dos dois. Pra mostrar o que mudou. Que foi bastante coisa, né, como vocês viram. Mas aí eu apresento também o Lavami 2 pra vocês. Que também é muito legal e eu gosto muito. Bom, gente, é isso. Se inscrevam no canal. Quem não for inscrito ainda. Deixe seu like se você gostou do vídeo. E comenta bastante aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Beijo. E aí, pessoal. E aí, gente.